olá meus amigos do youtube olha só onde eu estou aqui pessoal estou passando aqui nessa passarela né a gente vai ali pra outra cidade estou mostrando pra vocês aqui ó é muito bonita aqui né pessoal essa aqui é a eles é a 101 rodovia federal né e tá aqui tô mostrando pra vocês aí olha só pessoal e aí a gente vai por aqui ó destino aí com fé em Deus daqui a pouco a gente tá no destino e aqui esse outro lado aqui fica a cidade de Tão Antônio Vilela né vou mostrar para vocês algumas ruas aqui espero que vocês gostem e agora vamos para e vamos lá né daqui a pouco a gente vai para cá bom então espero que vocês acompanhem essa viagem fiquem todos com Deus e até a próxima se Deus quiser e em breve estarei trazendo mais novidade para para todos para o vídeo não ficar muito grande né e eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dessa cidade aqui beleza aqui já está nublada e tá um pouco nublado né e é que nós temos aqui na l100 e 101 e mais uma vez Fábio Alagoano trazendo essas imagens incríveis para todos e muito obrigado de coração a cada um de vocês e sempre que puder pessoal estarei passando e em outra cidade por aí beleza e agora vamos pegar a chebra aqui vamos viajar e vou mostrar um pouco para vocês dessa cidade aqui um forte abraço aí para todo o pessoal daqui que eu conheci gente boa demais e e em breve estarei por aqui novamente e eu sei que tem muita gente né daqui dessa cidade né que está morando fora e inclusive tem até um pessoal aí que falou do dia porque você não passa lá nem até o Tony o Tony Vilela e agora estou aqui registrando para vocês aí beleza e é isso aí vamos pegar a chebra aqui e vamos viajar valeu Olá meus amigos do YouTube e olha só pessoal aonde eu estou e graças a Deus é uma viagem tranquila né e agora estou aqui para apresentar para todos vocês e a cidade de Teotônio Vilela aqui em Alagoas pessoal a gente vai entrar aqui na rua e na rua né vou mostrar um pouco para vocês aqui nesse lugar maravilhoso e se você está gostando desse trabalho desse conteúdo que eu estou trazendo aqui e não esqueça pessoal de deixar aquele like se inscreva no canal e ativa aí o sininho da nota das notificações aí né para que Fama Alagoano e traga mais um conteúdo bacana e assim como esse para todos vocês e eu estou aqui pessoal e trazendo esse conteúdo bacana aqui para todos e eu espero que vocês gostem quem é dessa região vai ficar muito feliz né inclusive tem algumas pessoas também aí que já falou o Fama Alagoano e Teotônio Vilela e agora pessoal estou por aqui ó e trazendo essas imagens aqui e para todos vocês eu não vou andar aqui na cidade toda porque e essa cidade é um pouco eu não conheço né e é um pouco grande né e olha só a praça aí ó e é só aí na praça e vamos por aqui ó e a igreja aí ó e a igreja aqui da cidade até Antônio Vilela e é isso aí pessoal se você e como eu já falei né e está gostando do trabalho que eu estou fazendo você puder pessoal compartilha aí para que chegue e tem mais pessoas né o que gosta de estar revendo a cidade da onde nasceu aonde se criou e se você puder dar essa força aí também e isso é bom né e para todos e da última vez que eu estive aqui na cidade de nessa cidade aqui de Teotônio eu não tinha passado por aqui por dentro né aí estou passando aqui e registrando um pouco desse lugar aqui e mais uma vez agradeço a todos vocês que sempre acompanha o canal de Fábio Alagoana aí a gente vai voltar por aqui ó e aqui ó depois vou voltar por aqui aí vamos passar aqui direta e vamos até aqui na frente né e essa entrada aqui vai sair lá na frente depois a gente vai voltar por aqui e mais um registro e mais um registro bacana aqui mostrando esses lugares que eu estou passando e é isso aí pessoal e como sempre o Fábio Alagoana atualizando aí mais um pouco e em vários lugares né que eu estou passando e esse aqui é mais um e conheci uns amigos aqui nessa cidade muita gente boa e aí é isso aí pessoal e é isso aí eu vou voltar e vamos voltar aqui para outro terço outro trecho né aqui nós já vamos sair aqui na freta aqui nós vamos sair aqui na freta aqui nós vamos sair aqui na freta e agora a gente vai por aqui ó e aí e a todo o pessoal aqui desse dessa cidade maravilhosa até o doido de Vilela um forte abraço aí para todos vocês e fiquem todos com Deus até a próxima até a próxima oportunidade de eu passar por aqui novamente agora vamos viajar e que Deus abençoe a todos vocês muito obrigado de coração e se você puder pessoal mais uma vez compartilha aí para mais pessoas né conhecer esses lugares que eu estou passando aqui no sertão muito obrigado de coração a todos vocês fiquem todos com Deus até a próxima se Deus quiser vou parar por aqui me organizar para viajar e